O que é o senhor desta sessão dos Pés Aquiles Portugal dedicado ao time a Europa e o Mundo? Achei uma sessão muito interessante e que focou um aspecto essencial no debate que estamos a realizar na Europa e até a sequência da recente formação do Estado de Lisboa, que tem uma reflexão sobre o que é a Europa, quais são os desafios que a Europa tem pela frente e como é que a Europa se deve posicionar perante esses desafios, que são desafios globais, são desafios mundiais. E, portanto, achei oportuno, achei interessante, teve um leque de participantes de grande qualidade e depois as perguntas do público vieram de alguma forma também complementar as nossas próprias intervenções e, portanto, foi uma sessão que me deu muito gosto e muito prazer participar. Obrigado. 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 Obrigado.